Atenção passageiros, precisamos de um físico para atender uma ocorrência. Algum aborto? Atenção passageiros, precisamos de um campeão de pingue-pongue. Por favor se identificar. É campeão. Atenção passageiros, algum publicitário a bordo? É muito importante. Atenção passageiros, algum médico a bordo? Precisamos de auxílio em uma ocorrência. Toda profissão é importante, mas tem horas que só um médico. 18 de outubro, dia do médico. Uma homenagem do Cremesp. Cuidando da medicina, cuidando de você.